Tarde não mais pra protopunk Tudo mais pra sempre Nunca fui de prog-hoc Danço do meu retro-headback Mas sim ou não do sol de entras Jamais sei que o arregado é Eu nunca fui de prog-hoc Só se o prog-hoc for o beck Nasci quando o Bob renasceu E o tom bravo ou o hot and dance Chamei-se a carro e o tom bravo Chamei-se a carro e o tom bravo Réguai-me com os meus confios Faço fórmula de fora do leque Tem moço que nem um moleque 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 Tem moço que nem um moleque